Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio de Survive Mars aqui no canal do The Machine, não, aqui no canal do Aki, é mais que prazer ter vocês comigo, meu Deus, errei, feio, galera, temos problemas aqui, tá, temos vários problemas aqui, a primeira coisa que eu quero ver com vocês é o seguinte, pra que serve essa plataforma de transporte espacial, confesso que eu não conheço, se alguém souber, por favor, deixe aqui nos comentários, vai ser interessante saber, pelo visto, tem que ter armazéns, isso aqui transporta, facilita o reabastecimento dos domos, mas exatamente como que funciona, tá, eu não entendi exatamente como que ela funciona, se vocês souberem, por favor, deixe aqui nos comentários, vai ser um prazer saber, tá bom, galera, galera, é o seguinte, no último episódio eu falei que nós iríamos construir os túneis, só que, só que tem um problema, nós estamos com um problema energético muito grande, tá, as coisas estão parando de funcionar muito à noite, tá, e isso tá complicando a minha vida, o que que isso aqui tem? Acho que ele não tem nada, né, sem carga, ok, ele realmente está sem carga, tranquilo, deixa eu vir aqui, que a gente quer fazer comércio com a Índia, então deixa esse cara aqui aterrissar, ah, deixa eu aumentar a velocidade aqui, galera, é o seguinte, tá, tem algumas coisas aqui que eu quero fazer, tem algumas coisas aqui bem importantes pra se fazer, a primeira coisa, hum, a primeira coisa que eu quero fazer é chamar um foguete, vou chamar o meu foguete que tá lá na terra, ele vai vir de carga mesmo, o que que eu vou fazer? eu quero uma central de drones, nós vamos precisar daqui a pouco, eu quero dois geradores Sterling, tá, que também eu pretendo colocar eles aqui pra tentar amenizar esse problema energético que a gente dá, gerador Sterling é muito caro, e ele é muito caro pra manutenção também, mas eu vou manter dois pelo menos, tá, galera, pelo menos dois, então deixa eu voltar, ah, eu vou gastar um monte de eletrônico agora, tá, vou gastar muita peça de maquinário, já vou mostrar pra vocês o porquê, o que eu puder comprar aqui eu vou querer, ah, eu ainda tenho um pouco de grana, vou comprar um pouco mais, isso aqui, é, na verdade até mais isso aqui, porque eu preciso, e eu tenho uma graninha ali sobrando ainda, traz mais dois drones aí que a gente chega pra 60 milhões, perfeito, ah, lança esse foguete aí, tranquilo, ah, deixa esse foguete de carga vir então, e deixa esses outros foguetes chegar, ok, deixa as coisas acontecerem, espero que esses foguetes cheguem logo, esse aqui, tá, esse aqui é o foguete que tá pousando, tranquilo, ele tá completamente sem carga, por que que eu mandei ele pra cá, galera, o que que eu quero com esse foguete aqui, olha só, ele é o lance 1, né, beleza, ah, deixa eu vir aqui, na visão planetária, a China, tá, se não me engano, vamos fazer contato com ela, iniciar comércio, ela tá trocando, pera, what, não, você tava fazendo o contrário, não faça isso, filha da mãe, não, não quero isso, não, 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 ah, deixa eu olhar aqui na minha plataforma, não de aterrissagem, mas na plataforma de comércio, o que que eu tô fazendo, tô oferecendo concreto em troca de eletrônicos, vamos oferecer concreto em troca de metal, tá, que eu tô precisando bastante de metal aqui, vamos ver se alguém, ah, resolve fazer isso, eu achei que ele ia fazer isso pra gente, galera, mas não rolou, ah, uma das coisas que eu fiz aqui também, galera, eu construí um monte de painéis solares aqui, tá, e eu pedi pro meu transporte, cadê ele, inclusive, ele deveria tá, é, ele já tá trazendo um pouco de, de metal pra cá, e daí, uma vez com esses metais prontos, a gente vai começar a construir isso aqui, só que além disso, eu também vou construir aqui, algumas turbinas, tá, porque a coisa ficou basicamente insustentável, galera, basicamente insustentável, tá, então, uma, duas, três, vamos colocar essas três aqui, por enquanto, pera, é, ok, acho que isso aqui tá tranquilo, por que que eu coloco esses negócios aqui, galera, aqui eu não tenho poeira, eu não, eu não gero poeira aqui, basicamente, tá, então essas coisas não precisam de manutenção, de tanta manutenção assim, isso aqui ajuda bastante, tipo, o drone tá, apesar desses aqui, né, porque aqui realmente eu tenho poucos drones, como tem bastante construção agora, eles tão reclamando, mas daqui a pouco fica, ah, de boa, então o rover tá chegando ali com as coisas, tá tranquilo, deixa aquilo lá trabalhando, por enquanto tá sossegado, eu tô fazendo metal aqui, isso é bem interessante, deixa os caras construindo aí, isso aqui tá de boa, setor escaneado, o que que rolou? Ah, eu tenho mais um setor aqui com bastante grana, esse lugar aqui embaixo eu preciso urgentemente, é, vir pra cá, tá, eu tenho vistas, eu tenho lugares pra explorar aqui, eu tenho água, eu basicamente tenho tudo nessa região, então, realmente eu quero descer pra cá de uma vez por todas, vamos ver se isso aí vai rolar, daqui a pouco vai chegar meu foguete refugiados, cara, a gente tá produzindo muito pouca eletricidade, eu realmente tô bem preocupado, tá, eu realmente tô bem preocupado, eu preciso do meu sorvete, meu sorvete, meu foguete de carga, venha logo, pra gente colocar os geradores Sterling e tudo mais, ah, galera, eu pedi esse monte de peça de maquinária, porque olha só, tava dando uma olhada aqui, olha a quantidade de recursos que isso aqui precisa, tipo, 30 peças de maquinário, tá, então foi por isso que eu pedi aquele monte de peça de maquinário ali, basicamente porque a gente precisa deles mesmo, isso aqui tá sendo reparado agora, o metal, finalmente, né, essas coisas aqui podem ser reparadas, ah, eu preciso de mais metal nessa região, essa é a grande verdade, inclusive, ah, só que aqui eu já tenho o depósito, ah, não faz sentido eu colocar um depósito só pra metal aqui, tá, a galera chegou, chega aqui, é nóis, vem pra cá, refugiados, né, vários refugiados ali chegando, vou ganhar uma grana com isso, não é tão interessante isso, mas tá bom, dando carga, reclamando em carga pesada, tá de boa, construções inoperantes, aqui, o que que tá rolando? Tá faltando uma peça de maquinário pra arrumar isso aqui, né, será que alguém pode arrumar isso aqui, por favor? Não, isso aqui, na verdade tá faltando metal aqui, oh, crap Ah, em teoria, deixa eu até olhar isso aqui, você, é, o metal tinha que tá aqui nessa região, nesse lugar aqui, aqui de fato não tem o metal, tem o metal aqui? Tem um metal aqui? Tá, esse metal vai ser carregado pra cá eventualmente, não, se o drone pegou pra outro lugar, você tá carregando pra onde? Não! Joga lá pra cima, eles precisam de metal lá em cima, tem mais uma refinaria de metais raros ali ficando pronta, tranquilo, que é isso? Suprimento ou passageiro, você já pode voltar pra terra, tá bom, pode voltar, não tem problema não, os colonos chegaram e agora eu estou sem lugares pra colonos, certo? É, eu vou precisar de provavelmente mais um apartamento aqui, quase certo Tá, você daqui a pouco pode ir embora, deixa eu carregar com mais metal aí, tá tranquilo Ok, ok, esse aqui tá quase chegando, né, pra gente tentar resolver esse problema de energia elétrica A energia realmente tá caindo bastante, gera de biomas, maravilhoso, maravilhoso Aumentar o conforto onde tem, aumentar o conforto onde tem fazendas, tá, nos meus domos Isso é maravilhoso, muito bom mesmo Eu realmente tô preocupado com a nossa geração de energia aqui agora Tá, tô gerando mais 100 de energia aqui, maravilhoso Preciso de concreto, um pouquinho de peça de maquinário, tô chegando Ah, você tá pronto pra aterrissar, aterrissa Aterrissa aqui mesmo Aterrissa aí E esse cara aqui tá pronto pra ir pra terra, quase pronto Vou esperar mais um pouquinho, deixa ele terminar de carregar Tá com coisa no máximo, né, diminuir um pouquinho aqui Tranquilo, prioridade esse aqui, esse aqui não é tão prioritário assim, mas os outros são Ah, você tem... Um velho bilionário iludido Tecnologia da Iniciativa Além da Terra foi desbloqueada Pesquisa tecnologia pra ajudar o projeto da base Aldrin Ok Deixa eu ver Tecnologia é essa Isso aqui Iniciativa Além da Terra, direciona sua pesquisa pra ajudar o desenvolvimento dos projetos da Iniciativa Além da Terra Sempre que pesquisa for concluída, você pode concentrar sua pesquisa em um novo projeto Essa tecnologia pode ser reaplicada e pesquisada várias vezes Mas eu não entendi pra que serve Direciona sua pesquisa para ajudar o desenvolvimento dos projetos da Iniciativa Além da Terra Sempre que a pesquisa for concluída, você pode concentrar sua pesquisa em um novo projeto Ah Tá Acho que entendi, galera Acho que entendi É como se fosse um acumulador de pesquisa, basicamente Agora, por que que eu gostaria de acumular pesquisa? Não tenho certeza disso Tá, essas coisas aqui estão sendo reparadas, finalmente O que que o meu transporte ele tá fazendo? Ele continua minerando? Não Não tem mais minério lá onde ele tava pegando Tá, então venha pra cá Pega esse metal daqui e traga pra essa região aqui Aqui eu tenho que ter um suprimento de metais constantes aqui Justamente pra reparar esses painéis solares Só um problema pra mim 25 aqui ainda, tá bom? Ainda não Na verdade, eu vou colocar automático Modo automatizado Pronto Fica indo e voltando Esse aqui vai ser o foguete Eu consigo Como que eu renomeio? Eu posso dizer se tem como renomear Onde? Onde? Acho que aqui Ok Isso aqui vai ser o comércio Não, isso aqui vai ser o money Money Money, money Vai servir pra money, basicamente Então é isso Isso aqui pode servir pra outras coisas Tranquilo Então ninguém quis fazer comércio com a gente, né? Uma pena Deixa eu até olhar aqui Vamos lá Visão planetária Você Vamos encontrar em contato Iniciar comércio Pera, what? Iniciar comércio Você Você quer 50 de metal em troca de 50 de concreto Não rola Eu quero isso aí Esse é o comércio Você quer 50 peças aqui em troca de tecnologia Também não rola Você Contato Comércio Você quer 50 de troca de comida Também não rola Tá tipo muito ruim isso aí A inscrição tá vindo pra cá Tranquilo Deixa eu fazer contato Trocar tecnologia, será? Ver esse recurso Trocar tecnologia Módulo compacto de passageiros por reaproveitamento de água Outra hora Não rola Não rola Deixa eu ver você Contato Troca tecnologia Propção a jato Aquecimento subterrâneo Não é ruim É ruim Não é ruim não Mas eles sempre pedem Tecnologias mais avançadas Do que eles oferecem É incrível, né? Vou atacar tecnologia Turbina de baixa gravidade Turbina de baixa gravidade libera os novos domos Não é isso? Não é isso? Ops, cliquei errado Turbina de baixa gravidade é isso aqui, não é? Aliás, não Cadê? Isso aqui Não, cadê? Isso aqui Não Cadê? Os domos Não, isso aqui é engenharia de baixa gravidade O que seria turbina de baixa gravidade, então? Confesso que eu não me lembro o que é Aqui Turbina de baixa gravidade é meio inútil Completamente inútil, na verdade Não quero isso aqui Sorry, não rola Sorry, sorry Tá bom, a gente tá produzindo energia agora E eu não construí meus geradores Sterling Que eu tenho alguns Deixa eu construir eles aqui Salvo engano Cadê os geradores? Aqui Manutenção é um polímero Não gostaria Salvo engano Eu consigo construir geradores Sterling Dentro dos domos E isso é maravilhoso Sabe por quê, galera? Porque isso significa Que Quando tiver qualquer problema De algum Algum evento Como que eu vou explicar Algum evento de areia Algum evento de meteoro e tudo mais Ele tá protegido Dentro dos domos Então eu vou fazer Um nesse lado E um Em algum outro lado Que der Talvez aqui no meio Dá? Nesse lugar? Não Aqui provavelmente não vai dar Porque eu não tenho espaços Eu tinha um espaço Eu tinha um espaçozinho aqui Mas ele já foi utilizado Nesse lugar aqui Aqui eu tenho espaço Deixa eu ver se tem algum outro lugar Eu tenho um espaçozinho Aparentemente não Um lugar que eu tenho espaço Nesses dois negócios aqui Ok? Vamos fazer outro aqui Perfeito Deixa essas coisas fazendo aí Tranquilo Progresso da construção E aqui dentro Eu posso sempre Abrir eles Dez de energia a mais Ao abrir Tá bom É... Abri Cadê? Abri Pronto Esses negócios podem ficar Aberto aqui dentro Então isso é maravilhoso Ah... Abri Pronto Ok Beleza Então isso aqui Vai aumentar um pouquinho Nossa produção de energia Né? Isso aqui já deu um jeito O que que tá rolando? Você tá pronto? Quase pronto Ainda não Completo Você também não Ah... Mas agora eu tenho As peças que eu precisava Né galera? Então vamos começar A pensar aqui de fato Em como Deixa eu até olhar Como é que estão Nossas centrais de drones Aqui eu tenho uma Ela vem só até Nesse lado aqui Ah... Isso aqui não é central de drone E aqui eu tenho outra central Tá... Então de fato A cobertura só vem Até essa região aqui Eu poderia colocar Deixa eu pensar Em que ponto que eu quero Aqui galera Um segundo Ok galera Olha só O domo Ele vai ficar Nessa posição aqui Aqui eu consigo Extrair esse metal Eu consigo extrair Esses metais raros Eu estou na vista E ainda tem O concreto Aqui do lado Então esse ponto Aqui é maravilhoso Né? Infelizmente eu não consegui Pegar esses metais raros Que tá ali do outro lado Bastante metal aqui Mas tudo bem Né? Eventualmente a gente pode Colocar um outro domo Ah... Mais ou menos Nessa direção aqui Nessa região Só pra extrair isso aqui Eventualmente a gente pode Fazer isso Então beleza Esse domo tá aqui E tem um outro domo aqui Com vista aqui também Que nós podemos construir Vou usar esse ponto aqui? Talvez não Talvez na verdade Ah... Eu utilize ele Simplesmente pra conectar Esse domo A um domo nessa região E mais um domo aqui embaixo Pra extrair essa grana Aqui embaixo Então essa região aqui É maravilhosa Em particular Justamente onde nós Colocamos aqui Eu optei por colocar Esse domo maior Domo em barril Justamente porque nós Vamos precisar de muitas Pessoas aqui trabalhando Só que aqui já são Muitas pessoas tá? Trabalhando nesse ponto aqui Vários Ah... Geólogos Tá? Trabalhando nesse ponto aqui Ah... Fora as demais necessidades Né? Porque aqui Ah... Nós não vamos ter Transporte de pessoas Dessa região pra cá Basicamente a gente não tem isso Então talvez Até faça sentido Colocar um domo Aqui pra baixo Onde de fato Nós vamos colocar Um monte de gente morando Nessa região Então basicamente é isso Outras coisas que eu já quero fazer aqui Seria bem interessante Pra gente já ter Pra gente começar a pensar Seria... Cadê? Plataforma de aterrissagem Aqui, tá? Vamos colocar ela Nessa região aqui Vamos colocar ela Mais ou menos Nessa região aqui Que é uma região intermediária Tá bom? Ah... Talvez por aqui assim Beleza Eu acho que uma central de drones Ela meio que Já pega isso aqui tudo, certo? É, de fato Já pega Eu poderia ter Uma central de drones Mais ou menos Ah... Talvez nesse ponto aqui Seja melhor Talvez fosse melhor Uma central de drones Mais ou menos Nessa região Acho que faz sentido Não, ela vai ter que ficar Um pouquinho mais pra cá Porque eu tenho que dar Manutenção ali em cima Ah... Eu vou precisar dela Um pouquinho mais pra cima Assim, ó Eu vou precisar de duas Centrais de drones aqui Então deixa essa central de drone Aqui nessa região E além disso Agora a gente pode pensar No que seria o nosso túnel Né? Ah... Em particular Deixa eu olhar aqui de novo Central de drones Ah... Eu tenho mais ou menos Até essa região aqui Livre Eu poderia colocar Esse túnel Aqui nessa região Eu adoraria Colocar ele um pouquinho Mais pra cima Aqui Tá? Um pouquinho mais pra cima Mas não faz mal Ele ser aqui embaixo Não faz mal Vamos colocar ele ali Então, galera Ah... Terreno tá irregular Aqui tá liberado Tranquilo Aqui eu acho Que ele fica longe De centrais de drones Se eu fizer ele Por aqui, por exemplo Longe da central de drone Ali aparece, ó Muito longe De comando de drone Perfeito Vamos fazer por aqui assim Que tá tudo irregular Que não é exatamente O que eu gostaria de ter Colocar ela aqui Pra cima assim Assim, ó Acho que Acho que assim Vai ficar mais legal Perfeito E daí nós vamos colocar Poderia colocar ela ali em cima Eu não quero sujar ela, galera Por isso que Eu estou tomando tanto cuidado Aqui pra não pagar muito Com manutenção, certo? Lembrando que eu tenho Que estar dentro da central Ah não Aqui eu estou dentro da central Tá de boa Vai ter que ser por aqui assim Pronto Ok Então eu tenho essa central de drone Aqui que ela Ela pode ser posicionada Até um pouco mais pra baixo Deixa eu cancelar ela Recupera ela aí E vamos colocar ela de novo Aqui assim, ó Interessante por aqui Ah, quer saber? Eu preciso de duas centrais aqui De qualquer forma Estou brigando por pouca coisa Aqui Estou brigando por pouca coisa Vou colocar essa central Eu quero pegar essa região de metal Aqui também, galera Certo? Por isso que eu estou brigando Um pouquinho com ela aqui Acho que até aqui tá bom Esse ponto aqui tá ótimo Deixo isso aqui feito E agora nós vamos conectar Além do mais, né? A gente vai precisar conectar Algumas coisas aqui Deixa eu já fazer essas conexões Eventualmente eu vou desligar Isso aqui tudo, tá galera? Eu não quero que isso aqui Funcione por enquanto Mas vamos lá Conexão Eu quero Na verdade aqui Aqui, pronto Esses cabos aqui Dutos Válgula de duto Cortar o suplemento de água Oxigênio Interessante Não sabia que tinha isso Eu quero conectar você Eu quero que você venha Pra baixo assim Até aqui Até aqui Perfeito Faça isso E Agora eu não tenho certeza Exatamente como nós ligamos A energia Realmente não tenho certeza Realmente não tenho certeza A gente vai ter que conectar De alguma forma Desse jeito Talvez a gente tenha Então por isso que eu já vou conectar E aqui com certeza Eu preciso conectar Nesse drone aqui Isso aqui tá ok Essa região aqui Eu acho que ela não precisa De energia pra funcionar Então isso aqui tá tranquilo Legal E outra coisa Nós vamos precisar aqui Obviamente São nossos armazéns Colocar um armazém geral Mais ou menos Mais ou menos aqui Acho que um armazém geral Aqui tá ok E eventualmente Outro armazém geral Aqui também tá ok Tudo aqui dentro Dos drones Lembrando que ainda tem Esse lugar aqui Ok Aqui tem bastante concreto Certo? Bastante concreto Então deixa que eles construem isso aí Você Tá quase pronto pra partir Você tá no automático Só o money Money, money E você também tá quase pronto Pra ir Beleza Então pesquisa completa Treinamento geral Os negócios especialistas Beleza Mais um setor Feito Central de drones Etc Tudo beleza Eventualmente A gente vai Discutir o que nós vamos colocar Nessa região aqui também Mas pelo menos Com a energia Já um pouco mais equilibrada Agora as coisas Estão um pouco mais fáceis Talvez eu tenha que fazer Até mais alguns geradores Eólicos Aqui Algumas turbinas dessas Dessa vez Eu vou fazer Num lugar Um pouquinho diferente Eu quero Você precisa de peça De maquinário Esse é o problema O maior problema É que você precisa De peça De maquinário Eu vou fazer Alguns geradores Aqui Alguns painéis solares Let me think Essa região aqui Não tem nada Vou fazer alguns aqui Um Dois Oh crap Porque Raios de motivo Eu clico Errado Três Quatro Beleza Um Dois Três Beleza E agora O que eu vou fazer Aqui É justamente Eu cliquei no cabo errado Não O cabo estava correto Vou conectar Esses cabos Ok Hum Não foi o suficiente Não Não era isso Eu tenho que conectar eles Ok Pronto E agora Isso aqui eu recupero Beleza Ok Você Não tem Nada Tem combustível E você Tem quase Cara Eu não deveria ter Renomeado esses foguetes Na real Tô com um pouco Metal raro Novo marco Alcançado Conclui um projeto Espacial Tranquilo Conclui 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 Tranquilo Vai ter tempestade De meteoro Daqui a pouco Yay Capturei meteoros A galera tá lá Tranquilo Não Pera Isso aqui eu preciso De 60 combustíveis 60 combustíveis Ok Pera Então tem alguém Querendo voltar Ânsia Money Não Vocês estão corretos E o lance 2 Que foi capturar a meteora Ele tá voltando Tá Got you Hum Você então Ânsia 1 Vamos mandar ele lá Pra aquele lugar Ânsia 1 Vai pra lá Envia Tranquilo Ok Se bem que essa expedição Não é tão interessante Que ela sempre Causa chuva de meteoro Deveria tá fazendo Outras coisas Que que isso aqui Tá rolando Ok pronto Consegui clicar Que é isso Inventário adicional Muita coisa Só dá 400 de energia De coisa Não vale a pena Aqui Dá 2 milhões Pra algumas coisas Mas eu não quero vender Esses itens Eu preciso de um Safari RC Que vai me dar progresso Em pesquisa Em particular Eu acho que eu não tenho Um Safari RC Certo Ou eu tenho Transporter Seu tractor Não Eu realmente não tenho Um Safari RC Eu teria que encomendar Ele Eventualmente a gente vai fazer isso Aquele outro foguete Foi embora Isso é bom Mais um foguete chegando E você tá sendo carregado De combustível Tranquilo Beleza É isso que a gente precisa Isso aqui eventualmente Vai ser Uou Tá vendo Caindo aqui galera Você viu Que cai Ó O negócio não tá legal Captura de meteoro Ok Força o controle Por nosso colômbio em risco Vamos capturar Diver de meteoros Etc Ok É isso Tomara que eles Não Não caia em cima da gente Não caia em cima da gente A gente vai ficar feliz Bastante energia elétrica Bastante comida Bastante tudo Tô feliz galera Tô tranquilo Cadê Tem mais meteoro caindo Não né Não Beleza Galera é o seguinte Eu acho Eu acho não É hora De encerrar esse episódio Tá É hora de encerrar esse episódio Mais do que um prazer ter vocês comigo Eu vou encerrar No próximo episódio Nós vamos continuar com o projeto De colonizar aquela parte de baixo Aquilo ali vai ser ótimo Vai trazer bastante recursos pra gente E depois nós podemos voltar de novo A produção de mais tecnologia aqui Tudo bem Mais um prazer ter vocês comigo Aquele abraço do Aka E até mais Tchau tchau